A Elane está aí Oi A Elane está aí, eu comecei falando Errado Então não está, Júlia e Anis, Luiz E só Só a Júlia e Anis E o A Júlia, Anis e Luiz Ok O nosso planejamento A Júlia estava na hora De ciências Não gosta de mim Então aqui De certa ela não conseguiu entrar ainda Daqui a pouco ela vem E o Javier, é verdade O Javier está aqui Deixa eu ver Então o nosso Planejamento da semana Planejamento 32 No planejamento vocês receberam A aula da O link da aula do dia 22 Então nessa aula A gente vai corrigir a página 55 E estudaremos a história Das páginas 56 e 57 Fairy Tail Land Certo? Essa é a historinha E a tarefa para a aula do dia 29 A Liana A tarefa do dia 29 Será fazer o exercício 4 da página 55 Nele você deve fazer perguntas e respostas Com sugestões listadas no exercício Além disso, você deve olhar o texto da história Nas páginas 56 e 57 Procurar frases que usem o tempo Present Perfect Tense Encontrar Aí sublinca o lápis Para poder apagar na hora da correção Tem várias frases com o Present Perfect Quem não lembra o Present Perfect É aquele tempo que nós vimos na última unidade Tem o have O has E aí o nome do Tem o verbo que vem em seguida Certo? Então nós vamos começar Na página 55 Page 55 O que é? O que é? Esse do presente Perfeito Eu ia associar A gente tinha esquecido de fazer Na hora que a gente estava fazendo A tarefa de inglês Aí seis minutos antes da aula De ciências A gente lembrou Um negócio que a gente esqueceu de fazer E aí fizeram em cima da hora A gente conseguiu fazer em seis minutos Tá, é um recorde Então, page 55 Ai, esqueci de compartilhar aqui Page 55 Exercise 4 Ok? Então aqui é o Present Perfect Ele está mostrando No exercício 3 Ele mostra todas as perguntas E as respostas que tem No texto que nós já havíamos visto Na semana passada Né? Onde eles estão conversando E Sobre aquelas Lembra que a gente já tinha respondido Essas perguntas aqui Da Fátima E do Rami Lembram? As perguntas Que foram feitas Entre a Fátima E o Rami E o meu está certo Porque eu botei Tipo Do you water the plants? Acho que é certo Não Do you? What are the plants? Não É que assim Era para fazer perguntas Com esse Essas Essas frases aqui Né? E aí o exemplo Já está aqui Não Lá no 4 No 4 Não Estou no exercício 4 Tá? Olha só Vamos Vamos Já começamos com a dúvida Que é super importante Tá? Do you water the plants? O que eu quero saber Quando eu pergunto Do you water the plants? Está errada a pergunta? Hum? Acho que não Não O que eu quero saber Quando eu faço a pergunta Alguém sabe? Você molhou as plantas? Não Você molha As plantas? Eu quero saber Se é Tua tarefa Molhar as plantas Do you water the plants? Do you water the plants? Eu quero saber Se tu Dá água para as plantas Se é a tua responsabilidade Né? Do you water the plants? Aí você vai Yes I do Yes I do Né? A resposta Yes I do É minha responsabilidade Se está morrendo É eu que não dei água Se for não No No I don't Todo mundo entendeu aqui? Pessoal Sim Sim? Tá Se eu perguntar Do you water the plants? Yesterday O que eu quero Você molhou as plantas ontem Ontem Exatamente Eu quero saber Se você Tem que determinar Quando, né? As plantas Ontem Tá Como a Sofia já falou Eu tenho que determinar Quando foi Se eu quiser saber No passado Se Você fez Alguma coisa Eu tenho que dizer Quando foi Para usar o did Eu tenho que dizer Quando foi Então eu pergunto ali Did you water the plants? Yesterday Você deu água Para as plantas ontem? Era Tinha que fazer Ou então eu vou perguntar Did you do You Do The English Homework This morning Yasmin Você fez A tarefa De Inglês Nessa manhã? Só responde Oh Yes Yes I did No I didn't Acabou de dizer Que tu Foi fazer Seis minutos Antes da aula Foi um trecho Da tarefa Que a gente Não 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 Você fez Ela hoje De tarde Que a gente Completou Tá Oh Yes I did Ah Mas assim Did you do English homework This morning Ok O que que mudou Só o Do E o did Essa primeira parte O restante da frase É igual You watered the plants You watered the plants Né O que vai mudar É o auxiliar Ali na frente Que ao invés de do É did Aí quando eu pergunto Have you watered the plants Eu não vou falar quando Porque eu quero saber Se você já deu água Para as plantas Você deu água Para as plantas Não quero saber Quando foi Pode ter sido Um minuto atrás Você pode dizer Yes Né Tá feito A pessoa não pode Te cobrar Ah Ai mas tu acabou de fazer Tá feito Não tá Have you watered the plants Ah É Para saber Se Você Já Molhou Meu Deus do céu Hoje vai ser triste De digitar Aquele recalatório Ah O planejamento Have you watered the plants Você já molhou as plantas Quero só saber Se você molhou as plantas Não estou interessado Em saber quando foi Ok Então Quando eu pergunto Have you Alguma coisa Eu quero saber Você fez tal coisa É isso que eu quero saber Tá Só que como A Sofia já Já prestou atenção ali Quando eu falo O tempo Quando foi Eu pergunto com did Quando eu não falo Eu uso have you Ok Ok Did you understand Or have you understood Yes or no Yes Yes Não Mas toda a turma Gabriel Yes Aqui ó Então vamos de novo Did you Eu tenho que ter o tempo Have you Eu quero saber Se você já fez Não me importa O tempo Essa quatro Eu fiz no caderno Daí ficou Have you Have you Have you Mas é isso É isso mesmo Have you made Your bed Então como é que fica A pergunta aqui Have you made Your bed Ela fica assim Have you made Your bed No I Haven't Haven't Have you Have you Have you You made your bed Tá assim ó Eu quero saber Você fecha a cama Não Isso aqui Tá sendo sacana Comigo Coisa mais Chata Have you made your bed No I haven't Deu comida Pro teu Bichinho Have you Fed Your pet You fed Your pet Yes I have Yes I have Então vamos ver Put away the shopping Fernanda Qualquer pergunta Put away the shopping Você foi para o shopping? Pera Não Você guardou as compras Lembra que shopping É compras Ah é Porque eu já estou pensando em shopping Shopping Sabe Não Shopping Shopping Não é mall Ah é Tá Daí eu tenho que responder Aqui a resposta é no Então você vai ter que responder também Ah tá Deixa eu ver Yes Yes Não Faz a pergunta primeiro Tá É 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 Estou aqui esperando Você que está Eu estou Superbente Tá bom É para eu fazer a pergunta que você fez Isso É você A gente está montando a pergunta E dando a resposta Nós já fizemos a número 1 e a número 2 Que é Have you made your bed Está aparecendo a apresentação para vocês Gente Para mim está um F Está aparecendo para mim Sério Aperta a apresentação Fernanda Eu só vou Para mim está um F Tu deve estar na imagem Na minha imagem Não Para mim está um F Espera aí Deixa eu entrar de novo Os outros estão vendo Eu vejo perfeitamente Eu vejo super bem Que estranho né Nanda Vamos ajudar a Nanda Duda Pode dar uma mãozinha Enquanto a Nanda não vem É Na 3 A 3 A 3 Tá Calma Como eu ajudo ela Eu tenho que ajudar ela Então tenta fazer a pergunta Como é que foi feita a pergunta Eu tenho que pegar Fazer a pergunta Você já arrumou as compras? Guardou as compras? Não Eu não arrumei Porque Put away the shopping É Arrumar as compras Put away the shopping É arrumar as compras Então você vai perguntar Arrumou as compras? Como é que você vai? É You Think Out The Não, não, não É put away Put away Duda Ai, prof Estou meio perdida Duda Duda, nós estamos na página 55 Exercício 4 Sim, tá É Tá Daí 4.3 Put away the shopping Tu tá vendo a minha apresentação? Será que é a outra que tu não tá vendo? Não Eu não tô vendo também, prof Pois é Então Tem que falar que não tá vendo Eu vou sair E vou entrar de novo Tá Já são duas que não tavam vendo Pra mim Eu tô conseguindo ver Tá super boa Eu também Eu também tô Eu não Pra mim tava perfeitamente Eu não tava Pra mim também Pra mim também Pra mim também Tieter Tieter Você tá falando? Não Agora eu tô falando Tá falando? Alô Tô falando sim Eu tô ouvindo Eu tô vendo e ouvindo super bem Tá Fê Fê Não tá ouvindo, Fê Duda tá me ouvindo? Filhar Não tô ouvindo direito Mas É Did you key shopping? Não Não Ó Gente, assim Ó Did Did É quando você Nanda tá ouvindo Duda tá ouvindo Mais ou menos, travou um pouco Mas dá pra ver Tá bem baixo É, pra mim tá baixo Mas também a minha internet só tá com dois Negocinhos Agora a tua que tá enrolando pra mim Sério, tá muito bom pra mim O seu som e a sua apresentação também Tava muito boa Pra mim também Sim, pra mim também Tá, então saiam e entram de novo Vamos ver, quem sabe, não tem muito que eu posso fazer Pra mim a tua boca tá falando bem No exato momento que sai o som Ah, não tá nem com atraso Que bom Pra mim Tá Marco, tá tudo certo? Sim Tá, nós vamos continuar aqui Então assim, ó, pessoal Quando você Abra um Olhem pro tio, tá? Abra o tio o corpo Tá bom? Quando você For falar De uma coisa que aconteceu Ontem Hoje de manhã Eu quero perguntar Sobre o que aconteceu Eu vou perguntar com Did Did you like the film? Did you watch the film? Yesterday Calma aí, prof O que significa mesmo? Put away The Put away the shopping Eu já falei Eu já falei três vezes Eu vou falar de novo É arrumar As compras Por que que vocês não anotam Por que que vocês não anotam Quando eu falo na primeira? Ou você arrumou as compras Eu anoto Put away The shopping É arrumar As compras Por que que eu não vejo você anotando, Bia? Se você não sabia Vamos lá Put away The shopping Alanis Tá congelada A tua imagem Pra mim Todo mundo Tá com a câmera De desligada Menos o teacher É Pra mim também A Bia E a Sufê também Então tudo tá Tá tudo travado Obrigado Tá, mas vocês Tão ouvindo? Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Mas tá muito Tão ouvindo Mas tá muito Tá, Mafê tá ouvindo Mafê tá ouvindo Tá Tão ouvindo sim Então quem não tá ouvindo Quem tá Alanis Não precisa mexer na câmera Mas abre o áudio então Pra ver que tu tá aí Se tu tá me ouvindo Oi Tá, tá escutando Oi, eu tô te ouvindo Tá Então assim Sim Quando você For Deve ter dado uma queda Agora tá voltando Quando você fizer Uma pergunta De algo que aconteceu Ontem Semana passada Hoje de manhã Ontem de manhã Com o tempo determinado Tu pergunta Did you Did he Did she Quando eu quero saber Quando eu quero saber Se já aconteceu Alguma coisa Eu vou perguntar Com Have you Has she Has it Tá Put away The shopping Quer dizer Arrumar As compras Certo Então vou colocar aqui Eu tinha falado Vou pedir pra vocês escreverem The way The shopping Quer dizer Arrumar Não tá apresentando Já vou colocar aqui Já vou apresentar Tá The way The shopping Quer dizer Arrumar As compras Certo Então Quando você For fazer Essa frase aqui O que que eu quero saber Você arrumou As compras Não Eu não arrumei Como é que você vai Falar isso em inglês Todas as frases Começaram com Have you Como é que você tem Que começar Essa frase No I haven't Have you Você tem que fazer A pergunta E responder No I haven't No I haven't No I haven't É a resposta Você tem que fazer A pergunta Como é a pergunta Have you Put away The shopping A resposta No No I haven't Ok Vamos Para a próxima Clean your shoes Clean your shoes O que quer dizer a frase Clean your shoes Limpar Os sapatos Você limpou Os seus sapatos Sim Eu limpei Como é que eu vou Fazer essa pergunta Em inglês Have you Vai começar Exatamente Do mesmo jeito Que as outras Have you Clean Clean Your shoes Your shoes Yes I have Yes I have Ok Yes As I have E a última Load the dishwasher Load the dishwasher O que é load do dishwasher O que é load do dishwasher É meio que O dishwasher é aquele negócio de secar a louça É meio que Para trocar os pratos Sei lá Não sei o que O dishwasher é lavadora de louça Lavadora de louça Então load Se você vai dar um download Você vai baixar a carga que está na internet Para o teu aparelho Upload Você vai carregar do teu aparelho Para a internet Então load é carga Carregar A lavadora de louça É Mas não carregar É Encher Carregar A Lavadora de louça I will take care Have you loaded The dishwasher Ok Teacher Uhum Eu tenho uma pergunta Deixa eu terminar aqui Você vai rolar por aqui Have you Loaded The dishwasher No I Haven't Oi Eu também tenho uma Uma pergunta Primeiro Sofia Vamos ver É que Ali No Have you put away The shopping Have you cleaned Your shoes E have you loaded The dishwasher Como que a gente sabe Se vai botar O ED No final Porque ali no pool Não botou Então Ah Os que coloca ED São verbos regulares E o que coloca Uma outra forma São verbos Irregulares Tá E aí A gente vai ter Uma Um pequeno Probleminha Por quê Porque Eles são Difícil Assim ó A lista Eu vou falar Verbo regular 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 Coloca ED Irregular Irregular Tem uma lista gigantesca Para saber Então a gente vai aprendendo Caso a caso Tá Pergunta Qual é o passado Nesse verbo Vou dizer Regular Bota ED Irregular Eu vou falar Qual é a forma Tá Porque não tem como Saber todos eles Agora não Nesse Nesse momento A vida de vocês Não é possível Então o put Ele vai ser put No passado Isso Put 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 presente Put no passado Agora quando você for Ó Verbo que são os mesmos No presente E no passado Put Put Read O passado é igual Só que por exemplo Put 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 Read Presente Read No passado Ah e escreve igual E muda a pronúncia Isso mesmo Escreve igual E muda a pronúncia Os dois primeiros Erdos Do put E o cut São Eles tem a mesma Escrita A mesma pronúncia O caso No caso do Read Ele muda a pronúncia Tá Ele muda a pronúncia Ok Certo Yes Então pessoal Ó Quando pergunta assim Have you done Your homework No I haven't Então o que que é isso Have you done Your homework Você Você fez a sua tarefa Não Não fiz Ok Então nós temos aqui Várias Tarefas Para serem feitas Várias tarefas Várias tarefas Na página 60 56 Page 56 Page 56 Right Nós temos algumas coisas aqui Para a gente Prestar atenção Olha só Algumas tarefas Que vão nos preparar Para a história In the fairy tale land Eu quero terminar a aula Passando o vídeo Para vocês Certo Então Vocês não conhecem Alguma dessas tarefas Aqui Todo mundo reconhece Todo mundo reconhece elas Né Então Nós vamos Colocar o áudio Vocês vão fechar E a gente vai Ouvir Como se pronuncia Essas tarefas Melhor fechar a câmera Também Sim Em seguida Eu já vou passar a história Por isso que é bom Fechar a câmera E o áudio Também Listening 106 Listen And say The outdoor chores If you don't Do this Every week They won't survive They'll die That's better Now I can look outside And see the garden It's windy So they'll dry quickly It's a big job Because there are lots of leaves Do the windows and doors first Leave the wheels until last The garden looks much better When it's short But it's a noisy chore You can put again I will I will Repeat please I will repeat Ó Ouvir Se quer participar Da aula Listening 106 Listen And say The outdoor chores If you don't Do this Every week They won't survive They'll die That's better Now I can look outside And see the garden It's windy It's windy So they'll dry quickly It's a big job Because there are lots of leaves Do the windows and doors first Leave the wheels Leave the wheels until last Leave the wheels until last Leave the wheels until last The garden looks much better when it's short But it's a noisy chore Tudo bem. Você entendeu? Eu acho que é bem perdida com os barulhos e tudo mais. Perdida? Pois é, eu também disse barulhos aí, eu perdi tudo. Os barulhos eram para ajudar? Eu só não sei qual é a 5. Tá, vamos lá, então. Fechem que eu vou falando junto com o áudio. Eu vou parar de transmitir que daí não vai ficar... Eu vou transmitir a tela toda. Que daí vocês não vão escutar o áudio, só eu. Se você não fizer isso toda semana, eles não vão sobreviver. Eles vão morrer. Então, se você não fizer isso toda semana, eles vão morrer. Qual das tarefas que eles vão morrer? Water the plants. Water the plants. Water the plants. Então, se você não fizer isso toda semana, eles vão morrer. tchau. Tchau. It's windy So they will Dry quickly Keep it dry Dry It's windy So they will dry quickly Hang out the clothes Hang out the clothes Hang out the clothes It's a big job Because there are lots of leaves Leaves Sweep the patio Sweep the patio Sweep the patio Do the windows and doors Do the windows and doors first Wash the windows Isso, wash the windows The garden looks much better when it's short Cut the grass Cut the grass Cut the grass Na verdade Nós erramos um aqui Quando ela falou Do the windows and doors first Era wash the car Não wash the windows E o wash the windows Não tem realmente nenhum Para ele O wash the windows Quando tu falou O horário de vento Lavaram As janelas e portas primeiro Eu pensei É o wash the car Daí falaram Que era O wash the door Não, é o wash Eu errei Não, não, não Eu errei Era o wash the car Gente, já deu o horário Vocês tem aula agora Não tem? Não Não Ah, então tá Mas Vamos nos expliquindo A próxima aula é 5h15 É Tá Se alguém tiver alguma dúvida Pode ficar Para perguntar Eu vou Vai 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 Rafa Ah, Gabriel Desculpa Vai 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 Boa Bom fim de semana, Yasmim Professor, posso mostrar uma coisa? Eu também, naquela hora que a gente tava fazendo tarefa, eu ia fazer um desenho de Halloween pra ti Só que aí, depois que a gente lembrou que tinha que fazer tarefa, eu não andou tendo que fazer um desenho Tudo bem, tudo bem Tá registrado como se fosse É de um anime que eu assisto Nossa, que bonito E eu vou fazer ainda mais dois desse anime Vai pintar daí? Olha, eu acho que eu vou deixar só Olha aqui, ó